Pode crer, pode crer, pode crer Vou me levantar Seu olhar, seu olhar, seu olhar Foi me dominou Quem será, quem será Bate a porta a essas horas Esperei tanto, tanto pela sua ligação Oh não, que eu nem sei mais meu nome E de novo vou fugir de casa Sobre o dia em que me deixou triste Foi o dia em que tu decidiste E a previsão de tempo é errada Diz que o dia hoje seria frio Mas hoje fez um dia quente Hoje fez um dia lindo 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 Fez um dia legal Fez um diaро Hoje durou um dia Fez um dia Um dia gasto Fez um dia Fez um dia